Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, nós vimos ontem as sete igrejas e ontem, acredito que todos percebemos que Jesus é apresentado no Pátio Santo e Santíssimo. Irmãos, por que é importante entendermos esta situação? Nós vivemos em tempos muitíssimo perigosos no que diz respeito a ventos de doutrina. Então, se a pessoa não tem parâmetros nos quais ela vai se fixar, ela pode ser facilmente levada por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Por exemplo, a proposta aqui é mostrar que Jesus começou o ministério nos três blocos, igreja, selo e trombetas, justamente no ano 31. Se eu pego e removo um desses blocos do seu devido local, eu vou estar fazendo uma mutilação de estrutura profética. Então, se eu pego os selos, igual, por exemplo, tem gente que coloca também os selos em eventos aleatórios. Por exemplo, uma vez um irmão falou, olha, o primeiro selo representa a igreja na sua primeira fase, lá em 1844. Já o terceiro selo representa a perseguição papal. Aí o quarto selo são as perseguições finais. E faz uma salada muito grande. Meus irmãos, isso é importante se dar atenção, que a Bíblia, quando apresenta escatologia, existe uma ordem cronológica progressiva acontecendo. Eu não posso, por um achismo, colocar uma estrutura profética onde eu creia que ela se encaixe bem. Não. Eu preciso respeitar a estrutura cronológica profética bíblica. Eu não posso tirar. Então, creio que deve ter ficado claro para todo mundo que Jesus, no capítulo 1, foi apresentado no pátio, nas sete igrejas. No capítulo 2, verso 1, em diante, Jesus é apresentado diante do candelabro, móvel este que está onde? No santo. E na igreja de Piladélfia, Jesus faz o quê? Vai para o Santíssimo. A porta se abre, outra se fecha, etc. Jesus, então, é apresentado no Santíssimo. Ok? Vamos transcorrer agora os selos e as trombetas, vamos fazer isso rapidamente, por causa do tempo, para vermos que Jesus faz o mesmo, faz o mesmo nos outros blocos, que seriam os selos e as trombetas. Vamos começar ao contrário. Nós já vimos de maneira clara que nas igrejas Jesus foi apresentado onde? No santo, diante do candelabro. Outro detalhe que eu gostaria de reenfatizar é, a cada fase, em cada uma das estruturas, dos blocos, Jesus é apresentado diante de um móvel. No período das igrejas, Jesus foi apresentado diante do candelabro. A igreja deveria ser luz. Ok? No capítulo 8 do Apocalipse, que vamos ver agora, Jesus é claramente apresentado diante do altar de incenso. Vamos avançar. Eu vou deixar os sete selos por último, que ele é, talvez, o mais complicado. Nas igrejas, diz que Jesus estava diante do candelabro. Nas trombetas, diz que Jesus estava diante do altar. Mas nos selos, diz que ele estava diante de um trono. Não aparece mesa dos pães. Então, por isso que é mais difícil. Uma pessoa pode falar, mas aqui não é trono, é mesa dos pães. Então, a gente tem que dedicar algum tempo para mostrar que trono ali seria, que o trono seria a mesa dos pães. Capítulo 8, verso 1, vai falar sobre o sétimo selo. Ok? E aí, a partir do verso 2, nós voltamos novamente ao passado. O capítulo 8, verso 1, o sétimo selo. Vocês sabem o que seria o sétimo selo? A volta de Jesus. A meia hora de silêncio no céu. Todo mundo vem. Inclusive, Deus Pai e até Moisés vêm aqui uma vez mais para dar uma olhadinha. Elias e todos os outros também. Mas aí, a irmã White tem um texto que diz que mesmo Deus Pai viria também. Capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para misturar com as orações dos santos, etc. Quem é que está diante de um altar e intercede por nós? Jesus. Então, aqui no capítulo 8, a introdução às trombetas, Jesus é apresentado diante de qual móvel? O altar de incenso, onde ele mistura as orações dos santos com o incenso e sobe. O altar de incenso é um símbolo de intercessão. Por que no período das trombetas, Jesus é apresentado diante do altar de incenso? Intercessão. É porque alguma coisa relacionada à intercessão vai acontecer. E nós vamos ver que aconteceu algo relacionado à intercessão. Houve fim de intercessão para Roma. Roma perdeu a oportunidade. Deus não jamais intercedia por Roma. Olha só o que ele faz. Capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, de diante de Deus. Verso 5. E o anjo, quem é esse anjo aqui? Jesus. Capítulo 10, verso 1, apresenta novamente. E o anjo forte, Jesus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, relâmpagos e terremotos. Não é a volta de Jesus. Simplesmente Jesus está falando, eu não vou interceder mais. E aí, quando as trombetas começam a soar, por exemplo, capítulo 8, verso 7. A primeira trombeta tocou a invasão dos visigodos. A segunda trombeta, aqui no verso 8 em diante, genzerico, o vândalo. Aí temos a quarta trombeta, verso 2. O Zérulos, liderado por Odroacro, em 476, conquistou o restante de Roma. Então, as trombetas são juízos que viriam contra Roma em suas duas fases. A Roma, que estava no ocidente, e Roma, que estava no oriente. Vocês sabem que Roma imperial se dividiu em duas partes, né? No ano 331, Constantino, que havia se convertido, falsamente, no ano 313, mudou a capital de Roma, da Itália, para Constantinopla, Istambul, Turquia. E aí a Roma foi dividida em duas partes. Então, algumas trombetas foram juízos contra Roma ocidental, os bárbaros vindo do norte, e algumas trombetas foram contra Roma oriental, o ataque contra Constantinopla. Mas nós vamos ver isso ainda de maneira mais clara. Ok? Agora vamos avançando para o capítulo 9, verso 13. Vamos voltar, vamos ir de trás para frente. Capítulo 9, verso 13. Muitos colocam as trombetas no futuro, tá? Muitos colocam as trombetas no futuro, mas vamos ver se isso pode ser assim. Capítulo 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua? Trombeta. Então, nós estamos na sexta trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano. Pois é, então isso aqui foi uma profecia que deveria se cumprir. E agora eu quero ler para vocês, referente a essa profecia, o grande conflito 334, tá? Eu quero ler aqui na íntegra para que todos possam acompanhar bem. Nós estamos justamente aqui no ano 1833, a irmã White falando sobre a queda das estrelas, etc. E agora ela avança um pouquinho. Diz assim, no último parágrafo da página 334. No ano de 1840, aconteceu um outro notável cumprimento da profecia, a qual despertou interesse geral. Dois anos antes, quando? Dois anos antes, que ano? 1838, Josias Lichte, um dos nossos principais pastores e estudioso da profecia, e também que pregavam o advento de Cristo, explicou a profecia de Apocalipse 9. Aí tem gente que fala assim, mas aqui não menciona a sexta trombeta. Horas? Qual é a profecia que tem lá em capítulo 9 de Apocalipse, gente? A quinta e a sexta trombeta. Avançando. Predizendo a queda do Império Otomano. Então, olha o que este homem fez. Dois anos antes, ele pregava predizendo dia e ano que o Império Otomano ia cair. Ele pregava dizendo dia e ano. Então, ele confiou na sua interpretação profética. E qual era o cálculo que ele fazia? Deixa eu ver, acho que vou fazer nesse cantinho aqui. Era aqui, ó. Uma hora, um dia, eu vou colocar aqui dia, mês, ano. Vamos fazer a soma disso daqui. Irmãos, Josias Lichte fez exatamente esse raciocínio. Um mês, um ano, quantos anos? Um ano, 360 anos. 30 anos, mês, dia, e um, 15. 15 dias. A soma desses valores vai dar quanto? 360 mais 30. 390. 391 e 15 dias. 391, 15 dias. Ok, 391 e 15 dias. E ele fez exatamente esse raciocínio. Mas aí ele teria uma dificuldade. Eu vou partir de onde para onde? De onde para onde eu vou partir? Então, ele estudou a quinta trombeta. E ele viu coerência na quinta trombeta. Olha a quinta trombeta, o capítulo 9, verso 1. E o anjo tocou a quinta trombeta. E aí o verso 5 do capítulo 9 diz. E foi-lhe permitido, não que somente matassem, mas que por cinco meses atormentassem. Cinco meses, quantos anos? 3 a 5? 15. 150 anos. Então, ele falou, não. Se a quinta trombeta começou com as assolações contra Constantinopla, do ano tal ao ano tal, e a profecia foi perfeita em cumprir os 150 anos, automaticamente, no final dos 150 anos, iria começar qual profecia? A dos 391 anos. E ele partiu desta premissa. E, por incrível que pareça, ele acertou até nos dias. Porque 391 anos e 15 dias depois, veio a ruína do Império Otomano. Vamos continuar lendo aqui, depois a gente vai ver novamente ali. Ok? Segundo os cálculos do pastor Licht, esta potência, o Império Otomano, deveria ser destruída, ou subvertida, no ano de 1840, no mês de agosto. E, poucos dias antes do cumprimento desta profecia, ele escreveu. Aí ela cita o que o pastor escreveu. De fato, eu admito que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente quando Deocases subiu ao trono com a permissão dos turcos. E que os 391 anos e 15 dias começaria no final deste primeiro período e terminaria no dia 11 de agosto de 1840. Ele publicou isso daqui. Isso se tornou conhecido, tanto que pessoas que não eram cristãs tiveram acesso a essa informação. Eles ventilaram isso mesmo. Mas, graças a Deus, ele estava certo. Quando se espera que será abatido, então, o poder otomano em Constantinopla? Muito corajoso. E isto, creio eu, seguiu dizendo o pastor, verificar-se a ser o caso. Aí a irmã White agora comenta. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa. E assim se pôs sobre a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente segundo a predição do pastor Licht. Que maravilha, né? E eu fico pensando, como que alguém coloca as trombetas no futuro? Se em 1840 o que aconteceu com a quarta? Com a sexta? Soou. Se em 1840 soou a sexta, fica óbvio que as outras estão em qual período? Antes. Então, até 1840, seis trombetas já tinham soado. Seis trombetas. Se vocês quiserem anotar os anos, porque eu nem guardei de memória, porque são muitos anos, mas o período de 150 anos do capítulo 9 aí, 9 verso 1, a quinta trombeta soou, né? Aí o verso 5 diz, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por cinco meses o atormentasse. Foi de 1299, então o período de 150 anos. 1.200, esse eu anotei aqui que é 1.299, até 1.449. E a profecia é de 391. De 150. Exatamente, quinta trombeta. E aqui nós temos a profecia agora dos 391, que foi de quando? 1.449 até 1.840. 11 de agosto de 1840. A sexta trombeta. E quando eu estava estudando isso aqui outro dia, eu fiquei pensando, este homem teve muita coragem. Talvez por isso que alguns se inspiram hoje e marcam datas também. Mas ele se piou justamente na profecia. Ele não manipulou, ele não pegou achismo, não. Ele pegou uma coisa clara, princípio de ano, a profecia sendo endossada, etc. Então, a sexta trombeta soou no ano de 1840, quando o Império Otomano foi subvertido pelas potências cristãs. E dentro do período que poderia ser marcado data. Exatamente. Exatamente, antes de 44. Ok, vamos avançando. Então, em 1840, soou a trombeta, preparando o caminho para 1844. Então, o que precisamos fazer agora é o seguinte. A sexta trombeta, da primeira à sexta trombeta, soou, Jesus estava em qual compartimento? No santo. Então, da primeira trombeta à sexta trombeta, Jesus estava no santo. Nós precisamos fazer agora o quê? Ver Jesus migrar para o? Santíssimo. Irmãos, com certeza vocês ainda vão se deparar com pessoas, porque está crescendo a ideia de que as trombetas estão no futuro. Existe um texto que está lá no evento final, eu não sei de cor, onde a referência, mas é fácil de achar que diz assim. Pois será trombeta, pós-trombeta e praga, pós-praga. E aí se criou, então, em cima desse texto, a ideia de que as trombetas acontecem logo antes das pragas, porque serão as sete últimas pragas. Então, quais seriam as sete primeiras? As trombetas ou elas vão acontecer de maneira simultânea às pragas. Uma praga, uma trombeta. Uma praga, uma trombeta. Irmãos, em algum lugar na Bíblia nós vemos a menção de trombetas para anunciar coisas? O juízo, guerras. Olha, não vou nem falar, mas todo grande evento que acontecia, o que se utilizava para anunciar? As trombetas soavam. Então, quando o irmão White, em eventos finais, diz que será trombeta, pós-trombeta, está anunciando o quê? Juízos. Quais juízos? As pragas, ok? Se alguém me fala assim, as trombetas podem ter uma aplicação para o futuro? Sim. Mas de que maneira eu poderia aplicá-la? Porque quando nós lemos as trombetas, são juízos terríveis. Se esses juízos caírem antes das pragas, vai sobrar o quê para as pragas destruírem? Não vai sobrar nada. Não vai ter ninguém mais vivo. Olha, o que eu vejo é que profecias de dupla aplicação existem. Mateus 24. Mas eu acredito que uma profecia de grande magnitude, eu acredito que Deus, de alguma maneira, ia salientar que ela iria se repetir. No caso de Mateus 24, entre outras. Então, eu não acredito, eu acredito que talvez numa aplicação, mas fica difícil enxergar os juízos destruidores das trombetas no futuro. Não podemos pensar nessa pão porque ela nem terminou ainda as trombetas. Como é que repetir uma coisa que não terminou? Exatamente. Porque, assim, porque o texto é claro. Olha, o grande conflito. 334. Diz que em 1840, o que aconteceu? A sexta suou. Então, assim, para mim, não existe mais conjectura. Se o Senhor disse que em 1840 suou, eu não vou dizer que não suou. E quando eu olho, os elementos... Quando eu olho... Então, ali foi feita a interpretação e o irmão Arte reconhece. Quando você vê na Bíblia, você vai ver que as características aqui é o quê? Capítulo 5, 9, verso 5. Capítulo 9, verso 5. E foi-lhe dado que não matasse, mas por cinco meses atormentasse, não sei o que que tem, como escorpião. Eu não posso dizer que isso aqui é literal porque o irmão Arte concordou com Josias Lictis e o Elias Lictis dizia que não era literal. E ela concordou com ele que isso aqui eram elementos simbólicos de perseguição, sofrimento, fome, aflição. Então, se a irmã Arte diz que essas descrições aqui e a parte da terra se tornou em sangue e os rios se tornaram em sangue, se ela concorda que isso são elementos simbólicos de guerras, por que que depois vai ser literal? Então, eu gosto assim bem de ficar aquilo que está bem claro assim escrito, né? Então, se a irmã Arte fala que em 1840 a cesta tocou, tocou. A cesta tocou. Ok, vamos avançar. Vamos lá, capítulo 10. Não, capítulo 11, porque o capítulo 10 é um parêntese. Por que que é um parêntese aqui o capítulo 10? Porque nós estamos em que ano agora? No capítulo 9? No final, 1840. O que estava acontecendo em 1840? O surgimento do movimento milerita. Nós estamos no período de Filadélfia. Então, o que que vai apresentar o capítulo 10? O surgimento do movimento adventista. E aí nós vamos, então, para o capítulo 11. Ok? Capítulo 11, que vai falar sobre a sétima trombeta. Vamos ver quando soou a sétima trombeta. Capítulo 11, todos estão lá? Estamos vivendo nos dias da sétima. Todos estão no capítulo 11? Versículo 15. Diz assim, o objetivo é ver Jesus migrando nos compartimentos. Então, ele, já vimos ele até aqui, agora vamos ver ele dar um salto para o Santíssimo. 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Eu quero fazer uma pergunta. A sétima trombeta soou, e aí o reino aconteceu o quê? Foi dado para quem? Para Cristo. O reino foi dado para Cristo. Uma pergunta. Quando Jesus recebeu o reino? Ou ele recebe no final? Ou ele já recebeu o reino? Ele, quando é assunto ao céu, ele, teoricamente, recebeu o reino. É, agora o texto diz, ó. O reino veio a ser do nosso Senhor e Cristo, e ele reinará para sempre. No momento que foi dado a autoridade de julgar que ele recebeu o reino. Graças a Deus, a irmã White deixa claro o que aconteceu. Ó, primeiros escritos, página 55. Diz assim, Vi o Pai erguer-se do seu trono e num flamejante carro de fogo entrar no santo. E Jesus, então, disse, Esperai aqui um pouco, pois eu vou até meu Pai para receber o reino. E aqui, irmão White está comentando o quê? O final dos 2.300 anos. Está comentando o juiz investigativo. Então, Jesus está falando, em 1844, Esperai aqui que eu vou até o meu Pai para receber o reino. Na página 244, repete a mesma ideia. Mostrou-lhes, Jesus mostrou-lhes que a terra não é o santuário, mas que ele deveria entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de fazer expiação pelo seu povo e, então, receber de seu Pai o reino. Qual é o capítulo? É, o capítulo, fim dos 2.300 anos. O livro? Primeiros escritos. Então, Jesus recebeu o reino quando? Em 1844. Eu quero ler ainda outro texto que está aqui na página 300 e... Esse é o grande complito. 480. Olha só esse texto aqui. A vinda... Aqui é o grande juiz investigativo. Diz assim, A vinda de Cristo, descrita aqui em Daniel 7, 13, quando o filho do homem foi ao ancião de Dias, não é a segunda vinda à terra. Ele foi até o Pai, no céu, para receber o domínio, a honra e o reino, o qual lhe serão entregues no final de sua obra como mediador. Então, Jesus, em 1844, recebeu o reino. Agora, quando que vai ser dado para ele? No final de sua obra como mediador. Por quê? Exatamente. Por que Jesus ainda não poderia receber o reino? Porque não existe um reino sem súditos. Não existe um reino sem súditos. Jesus precisava fazer o que agora, a partir de 1844? Selecionar os seus súditos. Ok? Então, vamos voltar aqui para a sétima trombeta. Capítulo 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia, os reinos do mundo vieram ser do seu Cristo e tal. Então, por aqui já podemos entender que a trombeta soou em 1844. Avançamos um pouco mais. Verso 18, no mesmo capítulo, diz, Eiraram-se as nações e veio o tempo de sua ira. Primeiros escritos, na página 36, diz assim, Vi que a ira das nações e o juízo retribuidor de Deus são eventos distintos, separados uns dos outros. Primeiros escritos, em 36, diz isso. A ira de quê? O juízo investigativo? Não, a ira de Deus e os juízos retribuidores são coisas diferentes. É porque Deus pode estar irado hoje contra o pecado, mas quando que a ira dele, a manifestação do poder dele vai vir sobre? Nas pragas. É, sim. Ok, iraram-se as nações e veio o tempo da sua ira e o tempo dos mortos para que sejam o quê? Julgados. Interessante, muita gente lê aqui, está vendo? Juízo final. Não, vamos ler bem o texto. Temos aqui um grupo de mortos sendo julgados. Depois de quando? Pelo que a gente viu nesse momento. Depois de 1844. E tempo de dar o quê? O galardão. Não pode ser no final, por quê? Porque os que ressuscitarem no final vão receber galardão? Não. Esses aqui vão receber galardão. Quem é que recebe galardão? Quem é aprovado no juízo. E vai dar o galardão a quem? Nesse julgamento que vai acontecer. Aos profetas, aos servos, aos santos e aos que temem o teu nome, quanto a pequenos e grandes. Então, aqui é o início do juízo investigativo. Mas, para inaugurar o juízo investigativo, é necessário que Jesus esteja respaldado com as cláusulas que serão utilizadas como base de julgamento. Porque Tiago diz que nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. Segundo Tiago, qual é a lei da liberdade? Os dez mandamentos. Que estão onde? No Santíssimo. Aí tem o verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos, vozes e trovões. Então, aqui Jesus está passando para o Santíssimo. Abriu-se no céu uma porta e foi vista a arca da aliança. Jesus está, então, entrando para o Santíssimo, para começar o juízo investigativo. Então, muito facilmente, de maneira muito bíblica, por um caminho, nós podemos ver outro caminho, se vocês quiserem, a gente pode ver. Por um caminho, Jesus, então, é introduzido no Santíssimo para começar o juízo, isso na sétima trombeta, tá? Só para ficar mais claro ainda, vamos fazer a mesma coisa, mas por outro caminho. Vamos fazer a mesma coisa por outro caminho. Apocalipse 10. Primeiro vamos ao capítulo 14, rapidinho. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o quê? O evangelho eterno, para proclamar a todos que habitam sobre a terra, toda nação, língua e povo. Quem é este anjo? A igreja adventista. Quando soou a primeira mensagem angélica? A irmã White fala que em 1840 ouviu-se, então, o soar da primeira mensagem angélica. O que deu poder à primeira mensagem angélica? Um elemento que a gente acabou de ver? Exatamente, a predição. Então, em 1840, começou a soar a trombeta. Qual foi um dos trampolins para essa... Deixa eu reformular? Em 1840, começou, então, a soar a primeira mensagem angélica. E o que foi que serviu de trampolim para isso? O cumprimento profético de Josias Líctico. Então, quando chegamos em 1844, tudo está conectado. Tocou, soou a sexta trombeta e começou a mensagem do primeiro anjo. E ele deveria proclamar o quê? O Evangelho Eterno. Ele deveria proclamar o Evangelho Eterno. E aí seguem os outros anjos. Voltem a Apocalipse 10 comigo. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 2. Em Daniel 12, nós vamos ter um anjo que está sobre as águas. É Jesus aquele anjo. Aqui em Daniel, em Apocalipse 10, esse mesmo anjo está como agora? Terra e água. Qual é essa representação que temos aqui? A mensagem não estaria somente na Europa, água, mas estaria agora no mundo inteiro. Verso 3. E clamou com grande voz... Hã? Muita gente. Porque havia uma besta subido de muitas águas. Sim, sim, sim. Mas Apocalipse 13, verso 1, diz o quê? E pus-me sobre a areia do mar e havia emergido o mar uma grande besta. Quem era a besta? Um papado. Sim, mas a água são povos mesmo. Capítulo 10, verso 3. E clamou com grande voz quando ruge o leão, e quando clamou os sete trovões emitiram suas vozes. Verso 4. E quando os sete trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever o que eles tinham falado, mas o anjo me disse, cela estas palavras e não escreva o que os sete trovões disseram. O que foi que os sete trovões disseram? Cristo triunfante 343 diz que a voz dos sete trovões foi a primeira mensagem angélica a soar. Cristo triunfante 343. Depois vocês podem ler. Então, ali o trovão emitiu uma voz que para João não era segredo. Para João não era segredo. Mas avancem comigo. Verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, que não haveria mais demora. O que seria não haver mais demora? Não haveria mais tempo profético. Cristo triunfante 343 também diz a mesma coisa. Que não haveria mais tempos proféticos. Profecia de tempo. Verso 7. Mas, o mas é importante. Mas, nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a sua trombeta, então, vai se cumprir o segredo de Deus. Então, a voz dos sete trovões deveria permanecer selada. Quando é que essa voz dos sete trovões deveria ser anunciada? Quando tocasse a sétima trombeta. Então, quando a sétima trombeta tocasse, eles poderiam, João poderia assim dizer, né? Ou, no caso, os mileritas, anunciar o segredo de Deus. Então, quando nós olhamos aqui o segredo de Deus ser anunciado, justamente seria a primeira mensagem angélica, que foi sucedida por outras mensagens angélicas. E justamente quando, em 1844, quando o primeiro anjo de Apocalipse foi visto a voar. E qual era esse segredo? Aí nós não vamos ver, mas o segredo de Deus, poderíamos usar vários versos para poder ver isso. Olhem lá, Romanos 16, por exemplo. Vamos ver um ou outro só. Romanos 16. O que é o segredo de Deus? Romanos 16. Todos estão lá? Eu só estou fazendo um repasso, porque eu acredito que não é nada desconhecido. Romanos 16, verso 24, diz assim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do segredo que desde tempos antigos esteve oculto. Então, a pregação do evangelho seria o mistério de Deus. A pregação do evangelho. Por isso, a mensagem do primeiro do anjo era dar-lhe glória. E aquele era o evangelho eterno. Então, o evangelho eterno, que seria anunciado a partir da primeira mensagem angélica, é o segredo de Deus. E aí entra aquela questão que o irmão White fala, que as três mensagens angélicas é o que deveríamos pregar hoje. Avancemos um pouco mais no mistério de Deus. Romanos 16. 16, 24 e 25. Vamos a Colossenses. Só vamos ver mais um verso. Vamos ver outro aqui. Vamos ver outro aqui, muito bom, no capítulo 2 de Efésios. Efésios 2. Perdão. Efésios 3, tá? Nós já estamos pertinho. Efésios 3, verso 8, diz assim. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho e as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde séculos esteve oculto. Em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus e justiça seja conhecida onde? Na potestade dos... O texto não está dizendo na potestade da terra, está dizendo na potestade de onde? Dos céus. Não tem humano aqui. Então, para quem Deus deveria ser demonstrado santo e justo, segundo aqui? E isso seria um mistério? As potestades dos céus. E Deus iria usar quem para fazer isso? A igreja. A igreja. Então, o mistério é que haveria um povo que viveria na terra, que iria deixar claro para os céus que Deus é justo e bom. Se haveria um povo na terra que iria demonstrar para o céu que Deus é bom e justo, é porque eles consideravam até então como? Existiam dúvidas. Aí nós não vamos entrar, mas existiam dúvidas. Estas dúvidas vão ser sanadas como? Quando se cumpriu o mistério de Deus. Qual? A igreja. Ó, para que agora? Pela igreja. Quando a igreja demonstrar para o universo que Deus é justo. Isso vai ser como? Colossenses. Olhem um pouco mais aí. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Todos estão lá? Diz assim, no verso 26, o mistério que esteve oculto desde séculos passados e que em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério que é entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Em suma, seria o que então o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. A reprodução do caráter de Cristo na nossa vida. Isso seria o mistério que se cumpriria, os anjos iriam ver que Deus é justo e isso aconteceria a partir de 1844 com a mensagem do primeiro anjo. Irmãos, vamos agora para Apocalipse, novamente. Irmãos, o que eu digo para vocês é o seguinte, vamos ficar com o que está escrito. Nós não precisamos conjecturar, sabe? Mas tem gente que fala, mas você nem considera, não, umas trombetas no futuro, né? Para que eu vou considerar se está escrito que não vai ser? Eu estou usando isso como um exemplo, mas tem outras coisas que acontecem o mesmo. Por exemplo, o decreto dominical. Você não acredita, irmão, que vai sair em tal dia o decreto? É só junta isso aqui e isso aqui e fala, meu irmão, eu vou ficar com o que está escrito. Então, se a gente fica com o que está escrito, existe mais segurança. Existe mais segurança. Está aqui o escrito. Ok, capítulo 4. Exatamente. Capítulo 4, vamos ver os selos. Irmãos, por favor, vocês viram então com clareza que Jesus nas trombetas foi apresentado diante do altar de incenso? Ficou claro isso? E que na sétima trombeta ele migrou para o Santíssimo? Seguindo assim a mesma trajetória das sete igrejas que ele passou do ano 31, permaneceu aqui e depois para cá. Ok, vamos agora para os selos então, que é o último. Para ver Jesus passando por esses mesmos setores. Capítulo 4 e 5, como eu já disse, seria um único capítulo. Não tem divisão. A divisão ficou péssima aqui. Capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Jesus está sendo apresentado onde aqui? No altar. No altar. No pátio. No pátio. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Não uma porta aberta para o céu, mas uma porta aberta no céu. Qual porta estava aberta? A porta do Santo, não do Santíssimo? Vamos entrar lá dentro para ver. Vamos entrar lá dentro para ver. Vamos entrar, o verso 5 está lá dentro. O que é que tinha lá no verso, olha os versos 5, o que é que tinha nessa porta, atrás, para dentro dessa porta? Verso 5. O verso 5. E as sete lâmpadas. Aonde ficavam as sete lâmpadas do candelabro? No santo. Exatamente, exatamente. Ok, então Jesus saiu daqui e agora estava aqui novamente no santo. Mas ele estava diante do candelabro? Não. Mas o candelabro dá uma referência. Jesus estava diante de quê? Ele estava diante do trono. Porque aqui a palavra trono vai aparecer, capítulo 4, verso 2, aparece trono duas vezes. Capítulo 4, verso 3, trono. Capítulo 4, verso 4, trono, 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 trono. Verso 5, trono, verso 6, trono. Trono, 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 trono. Será que a palavra trono aparece algumas vezes aqui? É, bastante trono. Jesus é apresentado estando diante do trono. Agora vamos fazer um raciocínio lógico. Temos três blocos. No primeiro bloco, Jesus é apresentado diante de um móvel. No terceiro bloco, Jesus é apresentado diante de outro móvel. Complete. Complete. O terceiro, ele seria apresentado em outro lugar? Não, pela lógica, para que vai ficar solto esse daqui? Naturalmente, o trono aqui representa a mesa dos pães. E é isso que nós vamos ver agora. Capítulo 5, nós vamos voltar aqui, mas vamos só dar textos para vermos realmente que esse trono é a mesa dos pães. Vamos lá para... Vamos para Salmo 48. Vamos começar por ali. Porque daríamos também por Isaías 14 e daria para ir por muitos lugares. Mas Salmo 48. Todos estão lá? 48. Salmo 48, verso 1, diz assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, em que lugar geograficamente está o trono de Deus no céu? Norte. Norte. E o candelabro está onde? Ok. Então, fiquem com isso em memória. O trono de Deus está aos lados do norte. Vamos para... Nós vamos ver agora. Vamos lá ao capítulo 26 de Êxodo. Versículo 31 em diante vai falar sobre os mobiliários. E aí o versículo 35 vai dizer assim. E a mesa porá fora do véu. E o candelabro vai colocar, segundo o texto, de frente da mesa. Para o... Da mesa. Ao lado do tabernáculo. Para o sul. Para o sul. O candelabro. Mas a mesa porá aos lados do norte. Então, mesmo a disposição da mesa deveria ser onde? Aos lados do norte. Assim como o trono de Deus estava aos lados do norte. Ok? 26, 35. Olha o capítulo 40 de Êxodo. Só para ver que vai repetir a mesma coisa. Êxodo 40. Verso 22. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte. Fora do véu. Verso 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de frente da mesa do tabernáculo aos lados do sul. Ok? Então, já vimos que aqui está o sul, mas a mesa dos pães está justamente aos lados do norte. Vamos avançar aqui, então. Êxodo 25. Agora, vamos ver o quê? Que, na verdade, a mesa de pães, além de ter duas pilhas de pães, ela vai ter duas coroas. Por que será que eles fizeram essa mesa com duas coroas? Não sei. Mas vamos lá. Capítulo 25. Verso 24. E cobri-las-á com ouro, se referindo à mesa dos pães, de ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro em redor. Verso 25. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de quatro dedos e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Então, existiam duas coroas. Uma que compunha a parte de cima e outra na moldura. E o texto até usa a palavra coroa de ouro. Então, mesmo a mesa tinha duas coroas. Quando nós vamos a Apocalipse 3. As coroas aí não é com coroa em cima. Não. Faz parte do mobiliário. Isso. Exatamente. Apocalipse 3. Então, temos duas pilhas de pães. Temos duas coroas. E Apocalipse 3. Verso 21 diz. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, Deus e Jesus estão compartilhando quantos tronos? O mesmo. O mesmo trono. Eles estão no mesmo trono. Ok? E por coincidência ou não, quantas pilhas de pães tinham em cima? Seis. Seis pães. De um lado. E seis pães de outro. Além de representar Jesus, também é a soma dos livros da Bíblia, né? Sessenta e seis. Porque a Bíblia não tem sessenta e seis livros? Ok. Então, Jesus se assentou no trono do Pai, juntamente com o seu Pai. Ok? Agora, então, acredito que com esses versos tenha ficado claro que esta mesa é uma representação do trono de Deus. Capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse 5. Jesus, então, foi encontrado digno de abrir os selos. E ele vai começar a abrir os selos. Capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto os sete selos, um dos selos, olhei e eis um cavalo branco. Bíblicamente falando, o que representa um cavalo dentro de profecia? Zacarias diz que cavalo forte na peleja é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Então, aqui é uma representação da igreja. E esse cavalo é que cor? Branco. Representando a primeira igreja, que era Éfeso. Então, o cavalo branco e a igreja de Éfeso estão em paralelo. Inclusive, quando Jesus volta, lá em Apocalipse 19, ele vem montado em um cavalo branco. Ok? Zacarias, capítulo 10. Acho que é 10. Depois eu te passo. Mas deixa eu olhar aqui. Zacarias... Zacarias 10, 3. 10, verso 3. Ok, vamos avançando. O segundo cavalo, vermelho. Representa qual igreja? Esmirna. Muito sangue, cavalo vermelho. O terceiro cavalo, preto. Representa qual fase da igreja? Pérgamo, apostasia. Quarto cavalo, amarelo. O terceiro? Não, pérgamo. O quarto, o cavalo amarelo e que a morte e o inferno andavam atrás dele. É a igreja de Tiatira, o período da Inquisição Papal. E aí temos o quinto selo, ok? Eu vou apagar tudo isso aqui agora, tá? Nós precisamos ver Jesus ir para o Santíssimo, tá? Para ficar tudo certinho. Nós já vimos ele indo para o Santíssimo no primeiro e no terceiro. Vamos ver aqui agora. Capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quando foi que essas pessoas foram mortas? Em 1960. No período de qual cavalo? Do amarelo. Do amarelo. Então... Também teve só o que o seteiro. Sim, sim. A guerra teve mártires. Também teve mártires. Também teve mártires. Já teve mártires. Por causa da palavra de Deus. E haverá. Mas eles morreram justamente no período do sexto cavalo. Do Antônio também, com certeza. Mas quando diz assim, foram mortos, eles tinham sido mortos em qual período? Passado, né? Não seria no passado? Então nós já estamos para além de qual período? Uma vez que o quarto cavalo vai de 538 a 1798. Ó. Quarto cavalo. 1.538 a 1798. Porque o quarto cavalo foi o período da Inquisição, que foi de 538. Isso aqui é uns 5, tá? Eu errei. Ok. Então ali houve... Aqui temos o período do cavalo amarelo. Onde ele matava e destruía. Quando as almas diz assim, quando essas almas são vistas, é dito que as almas que foram mortas, se elas foram mortas, nós estamos para além de qual ano aqui? Para além de 1798. Porque elas tinham sido mortas no passado. Já haviam sido mortas. Ok? Verso 10 agora. E clamavam com grande voz, dizendo. Até quando? A mesma expressão de Daniel 8, lembra? Daniel 8, 13. E o anjo disse, até quando atuará a transgressão assoladora? E essas almas clamavam, até quando, ó verdadeiro? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Interessante a palavra dominador. Daniel 7 diz que em 1844 foi lhe dado o? Domínio. Domínio. Então eles estão clamando a alguém agora que teria condições de fazer o quê? De julgar. Todas essas coisas são importantes para entender o quadro geral. Ele está falando agora para alguém que poderia julgar. Então estas almas estão clamando em um momento em que elas já foram mortas. Então nós estamos para além de 1798, porém antes de 1844. Porque eles estão pedindo por julgamento, por juízo. Só que eles ainda não foram julgados. Não foram julgados. Estão em algum momento depois de 98, porém antes de 44. Isto está claro aqui, né? Oi? Sim, não, mas nós estamos avançando. Vamos com calma. Porque ela está gritando, ó dominador. Já estava falando de Jesus, mas ele não escreveu. Sim, mas nós vamos ver que ele vai avançar já já. Aguentei que você já vai ver. Verso 10. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Ok? Gente, agora só me acompanhe no raciocínio para poder entenderem bem, tá? Para não ficar dúvidas. Ok. Então foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Então os anjos, então essas almas clamavam, queremos que o nosso sangue seja vingado. Queremos que o nosso sangue seja vingado. Então não começou o juízo. Verso 11. Foram dadas a cada um vestes brancas. E foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos, dos conservos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Que aí seriam os mártires, naturalmente, no futuro. Agora, quando o texto diz aqui, então foram dadas vestes brancas. O que seriam vestes brancas ali? Ali simplesmente seria, foi aprovado no juízo. Foi aprovado no juízo. Eles receberam a certeza de que estavam salvos. Ok? Vamos agora só olhar aqui rapidinho no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3, verso 4. Na igreja de Sardes, que está justamente antes do juízo. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, diz assim. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Por exemplo, L1 White, os mileritas, né? Que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão. Quando? Futuro. Andarão vestidos de branco. Por quê? São dignos disso. Então, eles andariam no futuro vestidas de branco. Verso 5. Olha, o que vencer, eu vou vestir de vestes brancas e não vou riscar o nome dele do livro da vida. Quando isso acontece? 1.844. Eu não vou riscar o nome do livro da vida. Aceita-se nomes, rejeita-se nomes. O que recebe roupa branca, aceito. O que não recebeu, não foi mencionado, é porque não aceitou o nome. Então, vestes brancas aqui seria. O nome foi passado em juízo e foi achado fiel. Ok? Vamos avançando. Capítulo 7, capítulo, capítulo 7 mesmo. Vamos ao capítulo 7, versículo 9. Mas antes vamos ao capítulo 11, de novo. Perdão. Capítulo 11. Tantos versos lindos, né? Capítulo 11, versículo 18. Diz assim. Eiraram-se as nações e veio o tempo da tua ira e o tempo de os mortos serem julgados. E tempo de dar o quê? O galardão. Então, qual seria o galardão que essas pessoas iriam ganhar quando fossem julgadas? A certeza da salvação simbolizada com as roupas brancas. E aí nós avançamos para o futuro. Capítulo 7 de Apocalipse agora. Apocalipse 7, verso 9. E depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. E de todas as nações, tribos, línguas e povos. E estavam diante do cordeiro e agora estavam com suas vestes brancas. E o Senhor os guiaria. Capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabe quem são estas pessoas? Estes são os que vieram da grande tribulação e limparam as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Certeza de que eles seguiriam o cordeiro. Branquearam as suas roupas no sangue do cordeiro. Ok, vamos voltar em Apocalipse 6. Então, quando a Bíblia diz no verso 11. E foram dadas a cada uma vestes brancas. É a certeza de que eles tiveram alcançado a salvação. Mas essa certeza é para os mártires ou para aqueles que vieram da grande tribulação? Para todos, né? Todos os salvos, todos os salvos. Todos aqueles que já passaram o fuzil ainda. Exatamente. Agora, é claro que aqui as almas não estão clamando, né? Eu quero dizer isso para ninguém depois. As almas é que não clamam literalmente. Tem lá, a Bíblia não diz, Paulo, que o sangue de Abel clama? O sangue de Zacarias entre o Alpendre e o Altar? É nesse sentido, tá? Ok, então o que está acontecendo nos cinco selos? No quinto selo? Jesus está passando do santo para o? Vocês conseguiram ver isso com clareza? Tá, ok, então vamos avançar. Gente, eu disse que os selos é um pouquinho mais difícil e é um pouquinho mesmo. Então, o quinto selo, ó, Primeiro vamos colocar aqui o quarto selo. O quarto selo seria o papado, né? Que vai de 538 até quando? 1.798. Olha, tentem olhar bem agora e prestar atenção para não fazer uma saladinha, tá? Ó, então o quarto selo de 538 a 1.798, que seria o quarto selo. Agora nós temos aqui qual selo? Vamos olhar primeiro o sexto selo. Olhem o sexto selo. Capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Quando esse tremor aconteceu? O grande complito 304. O terremoto de Lisboa. Então, o sexto selo, o sexto selo começou a tocar quando, gente? 1.755. Vocês conseguiram ver isso aqui? Ele começou dentro do quarto selo. É por isso que eu digo que é mais complicado. Vocês vão ter que prestar atenção para entender. Depois vocês podem investigar mais. Mas o sexto selo começa dentro do quarto, então. Volta de Jesus. Começa dentro do quarto. Em 1755, de maneira bíblica, muito clara, o irmão White tem um capítulo inteiro falando sobre o escurecimento do sol, todos esses eventos. Ele começa em 1755. Ele começa dentro do quarto selo. Mas o que tem entre esse daqui e o final do sexto selo? O quinto selo, que pega justamente aqui. Quinto selo. Temos o quinto selo, que pega justamente de 1844, aqui. Pega em algum momento aqui, a partir de 1798 até 1844. Então, o quinto selo está dentro do sexto e o sexto invade o quarto. Conseguiram ver? Conseguiram acompanhar? A gente precisa da simultaneidade. Eles seriam abertos um atrás do outro. Isso. Agora, o que acontece? Um detalhe importante. O quinto selo não é período. É um evento. O quinto selo é um evento. O que aconteceu nesse evento? As almas pediram por juízo e o juízo foi concedido. É um evento. Ok? Nós vivemos nos dias de qual selo? Nós vivemos aqui, entre o versículo 13 e o 14. Entre o versículo 13 e o 14 é o período em que vivemos. Ó, o 13 diz assim, e as estrelas do céu caíram. Quando? 1833. 1833. Sobre a terra, como quando lança de si a figueira os figos, e abalada pelo vento. Verso 14. E o céu se retirou como um livro. Quando isso acontece? Na volta de Jesus. Então, nós estamos entre o verso 13 e 14 de Apocalipse. Entre o verso 13 e 14. Agora, o sétimo selo é o quê? É um evento também, né? É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Então, o quarto selo vai de 538 a 1798. O sexto selo vai de 1755 até a volta de Jesus, porque na volta de Jesus tem o sétimo selo, que é o silêncio do céu. E o quinto selo marca um evento, que está justamente entre 1798 e 1844, quando Deus faz o juízo investigativo, e eles recebem, então, certeza de que foram aprovados. Olhem lá, Daniel, comigo. Daniel 11, verso 34. E caindo eles, os reformadores, serão ajudados com um pequeno socorro. Quem seria esse pequeno socorro? A terra vazia dos Estados Unidos. Exatamente, os Estados Unidos. Mas muitos se ajuntarão com lisonjas, etc. Verso 35. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo. Quando seria o fim do tempo? Grande Conflito, 356. 1798. Porque será ainda para o tempo determinado. Está vendo como é que está tudo conectado? Olhem o capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12, verso 10. É, perdão, Daniel. Daniel 12, 10. O verso 9 diz, ó. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas até o tempo do fim, até 1798. Muitos naquele tempo serão embranquecidos e purificados. Mostrando que eles estariam já prontos para receber o quê? As suas vestes brancas. Quando isso seria dado? Em 1844. Então é dessa maneira que a gente vai estudando, meus irmãos, e vai chegando a pontos assim que são alicerces, os quais a gente precisa respeitar. Porque senão vira uma grande salada. E espero que eu não tenha feito uma aqui. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Quando se cumpriu os 1335 dias? 1833. Indo para 44. Ó, Daniel 12. Olhem aí, Daniel 12. Só vou ver aqui rapidinho, então a gente já vai encerrar. Daniel 12, ó. Daniel 12, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo foi tirado, e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando foi que houve o primeiro decreto lá de Justiniano, colocando o Papa ali como o cabeça ali das coisas? 508. Lembra em 508, no concílio de Palmares, onde Clóvis, juntamente com seus soldados, foram considerados os guardadores da igreja? 508. 508 mais 1290 dá quanto? 1798. 508 mais 1290 dá? 1798. O anúncio da queda do papado na terra, tá? O anúncio da queda do papado na terra. Já, já eu vou ampliar esse ponto, então. Em 1798. Agora vem assim, ó. 30 anos, né? Isso, isso. Agora, verso 12. Bem-aventurado o que espera e aquele que chega até os 1335 dias. Bem-aventurado. Por quê? Porque aqui já seria o anúncio da queda do papado no céu. espiritual. Porque essa profecia começou em 508 e terminou em 1843, tá? Ok, então vamos avançando. Com calma. Daniel 8, 13 diz assim. Até quando durará a transgressão assoladora? Transgressão assoladora ali o papado, união da igreja com o Estado. Até quando durou? Exatamente. Mas até quando durou a transgressão assoladora? Não. Não. Até 1798. O papado não caiu em 1798? Exatamente. Então até quando durará a transgressão assoladora? Até 1798. Mas qual foi a resposta do anjo? 1844. 1844. Por quê? Porque em 1798 o papado cai na terra. Em 1844 o papado cai no céu. Em que sentido? Ele tornou-se plenamente, juntamente com todas as igrejas caídas, Babilônia. Porque o que aconteceu no período de Filadélfia? A irmã White fala que houve um grande clamor, que está em Evangelismo 84, se não me falha a memória, onde reuniu-se todos os fiéis de todas as igrejas. E aí houve o primeiro, ouvi-se, caiu, caiu Babilônia. Isso em 1844 também. Ok? Agora por que diz assim, bem-aventurado, bem-aventurado. O que iria acontecer, segundo o verso 2 de Daniel, do capítulo 12, com todos os que morressem, sobre a influência das mensagens angélicas? Verso 2, 12 e 2. E muitos dos que dormirem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Ressurreição especial, já ouviram falar, né? Todo aquele que morresse do final da profecia de 1335 anos seria bem-aventurado. Bom, no grego é makairos, uma felicidade que não se pode descrever com palavras. Aí usar a palavra bem-aventurado. É porque ele vai ressuscitar na ressurreição especial. Porque a primeira e a segunda mensagem já tinham sido soadas. E a irmã White diz que aqueles que morreram, quando as mensagens estavam soando, vocês sabem disso, né? Ressuscitam antes para ver Jesus voltar e para ver o conserto de paz. Por isso que seriam bem-aventurados. Porque todos os que morrerem da primeira mensagem para cá, eles ressuscitam antes para ver Jesus voltar. Então você pode até anotar aí as referências. Grande Conflito 637 fala sobre a ressurreição especial. E mensagens escolhidas, o volume 2, 263, fala sobre a ressurreição especial. Então, em 508 começam os 1290 anos. Termina em 1798. Em 508 começam os 1335 anos. A profecia termina em 1843. A irmã White diz que todos aqueles que morreram sob a pregação das três mensagens angélicas ressuscitarão antes para ver Jesus voltar. Então, por exemplo, uma pessoa católica, mas uma pessoa idônea, morre. Primeiro a ressurreição. A ressurreição especial é só para aqueles que conhecem a mensagem que têm a expectativa de ver Jesus voltar. Aí Deus vai dar esse privilégio de ressuscitar antes para ver o conserto de paz e para ver Jesus voltando, rompendo os céus. Porque os outros não vão ver Jesus voltar. Porque quando Jesus estiver aqui, ele vai chamar. Aí ele já vai ter voltado. Eles não vão ver o céu se enrolar nem nada disso.